Oi gente, hoje eu trago mais uma receitinha, hoje eu resolvi fazer uma brevidade para o lanchinho da tarde É um tipo de bolo bem facinho de fazer e bem rápido Eu vou ensinar vocês como eu faço a minha brevidade, eu vou usar três ovos, eu separei a gema e a clara Uma colher de manteiga, duas xícaras de maisene, o açúcar e o fermento Aqui eu tenho a batedeira Essa peneirinha serve para coar o trigo, mas como eu costumo passar na peneirinha para tirar a pelezinha do ovo Eu vou passar o ovo aqui, tá? Para que a pelezinha caia toda lá dentro Para que só caia a gema, a pele fica aqui em cima Já está pingando O açúcar Trago também a clara do ovo A maisena, que são duas xícaras E a manteiga Opa Essa parte está aí em cima, ó Está ficando só a pelezinha aqui Já saiu todinha, ó A corra do ovo Que foi só a pelezinha aqui Nossa brevidade está bacana O segredo da brevidade é bater bastante, bastante mesmo até formar a boca Eu vou deixar bater mais ou menos por uns 2, 3 minutinhos E depois eu venho com o pó royal Agora eu vou bater o pó royal para a gente tirar E depois eu vou bater o óleo Olha como ficou bonita essa massa, ó Agora eu vou trazer na forma E levar ao forno Olha, a nossa massa ficou, como eu falei Cheia de bolinha Tem que bater até começar a ficar essas bolinhas aqui Essas bolinhas de ar, ó Minha forma é bem pequenininha Deu bem pouquinho aqui Agora ela vai no forno passar Se vocês quiserem fazer uma brevidade maior Vocês podem estar dobrando a receita Essa aqui é uma receita para duas pessoas só mesmo Fiz bem pequenininha Vou levar para a assar E depois eu volto para mostrar para vocês como que é A nossa brevidade já está pronta Olha, encheu a forma todinha Aquele pouquinho no fundo Olha que massa mais bonita Já tirei um pedaço aqui, ó Para a gente tomar um cafezinho Olha aqui o meu cafezinho Já está quentinho na xícara Olha o tamanho da minha garrafa Meio litro Mas para mim já é suficiente Faz essa receitinha que vocês vão amar É muito bom essa brevidade Ela não fica com cheiro de ovo Fica muito deliciosa